A Ciafra Azul não a Bolsonaro, as mulheres contra Bolsonaro, hoje, 29 de setembro da Escritura, ali, na igreja Augusta, onde a gente vê a pontinha, o movimento, e aí eu vi que vem ela dentro da parte de velhinha, olha só, quando alguém disser que não, tinha só uns gatinhos brigados, olha os gatinhos brigados, olha os gatinhos brigados, a ladeira inteira, e ainda tem mais, muito mais lá por trás, de novo. Não, 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 não e? A CIDADE NO BRASIL